Fazendo a trilha de retorno, na trilha dos saltos, essa trilha é bem tranquila, tem cerca de 5 km, dá pra fazer umas 4 horas mais ou menos de volta, dá pra ver o salto dos 120 metros e tomar um banho no salto dos 80 metros. O retorno aqui é um pouquinho mais íngreme, a parte inicial dele, porém não é um mixo de sete cabeças, dá pra fazer tranquilamente.